Tudo! Ah, doando! É um teste, é o primeiro teste pro YouTube. Ah, eu não gosto desse aqui, eu vou morrer. Vocês vão fazer um videozinho pro YouTube? Não, cara, não vamos fazer pro YouTube, vamos fazer pro RedTube, palhaço. Exatamente, cara. Só no Saquitoshere. Ah, vai fazer, né? Só no Saquitoshere. Fire in the hall! Tu vai ver esse aqui, Toffi. Esse canal só tem do Edge. Esse canal só existe do Edge, cara. Double kill! Meu, tu vai abrir o que? Tu vai abrir o portal do teu rabo, né, meu? Porque tu não consegue abrir nada. Que isso, cara? Pra que falar isso, cara? Tu é burro, cara, tu é burro. Por que foi que isso? Ah, eu sou burro, cara. Ah, se tu é burro, todo mundo não sabe. Boa aí. Um cachorro. Sai, meu, não consigo soar. Não vai levar ninguém, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Da jovem pão. Sabe o que eu vou fazer? Pariu. Bate no peça e voltei. Pra que isso? Ah, não. Conta ponto pra você assim. Isso é uma calúnia. Isso é uma vergonha. Você acha que eu não te vi, eu esperto? Claro que não, cara. Eu sou o Slader. Aham. Tá, dai quietinho, né? Escondidinho. Que isso? Vamos, 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 vamos. Já me levou, filho da puta. Cara, meu bebê não quer abrir. Não vou abrir porque eu sou preto. Excluído. Sem ofensa, Thiago, tá? Reconceito. Por favor, não me processe. Por racismo. Vai dar processo. Já tá gravado, Thiago. Da porcentagem. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Que é maldade, cara? Ah, quando é comigo, fica na maldade, né? Olha ali. Isso aqui, tô cheiro pra ti, cara. É. Como assim tem acerto? Eu tô aí de internet, ó, se puta puta. Tá ligado. Meu PC tá dizendo que tá sem deck, mas não tá. Tá ligado, tá ligado. Tá, não vai me acertar, e aí? Ah, joga as coisas. Ah, tá ligado. Ah, eu tava acertando o deck. Não, cara. 7-7. Tá, meu KD tem que ser mais alto. Matar dois seguidos agora, beleza. O que é isso? Tá travando a impressão minha. Já nasceu, cara. O meu também tá. Vem. Opa! Caiu. Eu. O Igor me matou. 8-8. O Thiago caiu. Aham. Ah, normal. Capa do... do Batman. Não, cara. Não. Vem uma porra, cara. Vem uma porra. Não, cara. Nem viu, cara. Nem viu, cara. Toma. 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 Peguei, peguei, peguei. Diz que ele não queria entrar no bagulho. Tem um pouco de dano aí. Toma, seu cretino. Toma, seu cretino. Toma, seu cretino. Cadê? Não pode estar abaixo. Cadê? Não pode estar abaixo. Por que ele não pode estar abaixo? Toma, seu cretino. 11 delas, tá bom. Toma, seu cretino. Toma, seu cretino. O que é isso, cara? O que as pessoas vão pensar em que está a favor? É uma cabrita, mano. É uma cabrita, mano. É uma cabrita, mano. É uma cabrita. Morra, morra, morra. Vai se esconder, vai. Vai se esconder, vai. Vai se esconder, vai. Cadê? Vai se esconder. Vai que é da puta. Double kill. Volta, volta. Triple kill. Para de me dizer pra voltar que eu tenho que morrer pra prender. Coisa chata. Para de rir, fica da puta. Eu te metia. Cala a boca. Nem tá jogando quem não quer. Headshot. Pegue tudo. Tudo. Ai, meu Deus. Eu não, cara. Fala coisas engraçadas aí, tipo, pudim. O Igor é um 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 pudim. Pudim é engraçado, cara. Pudim de batatudu. Imagina, pudim. 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 Dá um pudim, cara. Deixa pra lá. Não quero um deles. Pudim. Pudim. O que eu viro hoje é pudim. Por que pudim, cara? Pudim. Repita comigo. Pudim. Por que pudim, cara? Repita comigo. Pudim. Pudim. É porque eu não tô namorado. Só Cristo. Tô brincando, né? Eu não acredito que não seja. Quando tiver uma, não vai ser, eu acho. Se alguém ver o vídeo, mulheres aí, me liga. Vou deixar o meu número na descrição, hein. Ai, que tudo. Seu gordinho gostoso. Faço você suar. Tô super resistente. Seu gordinho, não sou bom de cama. Fala. Tu tá com 12. Aguento tudo. Quem tá de 12? Tá com 12. Tá com 12, Tia Gui. Tá com 12. Tia que entrou? Ah, o Tia que entrou. Eita. Fala. Fala. Não, cara. Ah, meu. Ele aí tá com uma risadinha metrona. Ele tá com um bagulho. Ah, vi ó. Ele já tá no trem. Ele falou uma coisa direto pro trem. Entendi isso aí. Eu não fui pro trem, Fiat. Eu vim indo pro trem. Eu só espiei pela janela, né? Pela janela. Double kill. Ah, eu vi pela janela, pela janela. Você entrou direto? Na porta? A porta é diferente da janela. Aham. Falei. Ai, seu gordinho. Não entende. Me tente. Tu perdera arte. Ah, não. Não, não. Não caio muito. Não, não, não. Não caio muito. Ah, é de uma bola que eu acolhava. Toma, tu não ganha ela. Quem tem? Mas agora? Repete. Ah, tá com 12, eu acho. Não tem graça. O que é? O Thiago tem 12. O Thiago. Pode tomar numa rua, cara. Mas que que é isso? Com uma K47, o cara vem com uma 12. É pra mudar, cara. Quem é que tava no trem agora, filho da puta? Eu tava na rua, cara. Eu entrei pra carregar. Eu entrei pra carregar a arma e tava saindo. Não sou vocês que vêm tirar pra lá. Ai, que tudo. Igor, tu não sabe, Igor. Não, não sei. Vou fazer vozes, viado. Ah, fudeu. Agora fudeu. O que? Fiquei na rua. Não, peguei um. Ah, meu Deus. Fiquei aqui atrás. Era eu. Eu nem vi onde eu tava. Eu nem sei que o mercado foi parar lá atrás. Não tenho a mínima ideia. Passou pro teu lado. Espera aí. Deixa carregar minha bagalha ali. Vem lá. Sem olhar ainda hein. No meio da explosão o negócio. Keep Tanner. And then cut arrow. Fiquei ali. �� acceptable. Eeee, galera! Eu tô com um vídeo! Ê, últimas palavras, até onde eu dar o stop do vídeo aqui. E uh.... Ai que tłooudo ! Não tem nada a falar! Até a próxima!